Hoje o APTR convida, ultrapassando fronteiras e recebendo aqui essas duas trabalhadoras guerreiras do teatro mundial, a Riene Mussini e Juliana Carneiro da Cunha. Lembrando que esse encontro tem como objetivo fortalecer a campanha APTR ao lado do trabalhador de teatro, onde nós já beneficiamos 850 famílias e profissionais do teatro no Rio de Janeiro e no Grande Rio, com cartão VR no valor de R$ 500. Então eu vou começar lendo um texto que eu escrevo sempre para as entrevistadas, em homenagem a elas. Eu vou ler aqui o textinho que eu escrevi, tá? Perfeito. Hoje o APTR convida, rompe fronteiras, e nós vamos a um encontro de a Riene Mussini e Juliana Carneiro da Cunha, com apoio da Embaixada da França no Brasil. Gostaria de agradecer imensamente a Riene, que cedeu o seu cachê oferecido pela Baixada para a campanha APTR ao lado do trabalhador de teatro. Muito obrigado, muito obrigado. A Riene Mussini e Juliana Carneiro da Cunha são a prova viva de que a idade cronológica não é o suficiente para definir juventude. Inquietas, transformadoras e agregadoras, juntas com 80 profissionais de 23 nacionalidades, que atualmente compõem a companhia, mostram que a potência de comunicação do teatro se estabelece através de muita organização. A comunicação do teatro. E respeito ao... Sei lá, comunicação... Desde 1964, quando a Riene fundou o Teatro do Soleil, a garra da renovação segue ao lado de uma organização horizontal entre a trupe. Rigor, pontualidade, criatividade e muita alegria. Uma parte da manutenção do espaço vem de financiamento público, porém é com a verba de bilheteria que é coberta o maior custeio de manutenção e sobrevivência do mundo. Todos trabalham em todas as funções. Companheiros fazem faxina, cozinham e fazem trabalhos de escritórios. Entre oito e nove da manhã, se reúnem e definem a ordem do dia. Fazem suas funções e ensaiam até a noite. Os atores participam de todo o processo de criação e produção. Pensam na caracterização, figurino, cenário e luz. A música de Jean-Jacques Lemaitre é um elemento de importância visceral na cena de a gente. Cada espetáculo pode ter entre nove e onze meses de processo de ensaio, depois da apresentação no solé, e treiné por parte do mundo. Uma peça costuma ter três anos de existência, entre ensaios até a última apresentação. Os espetáculos nunca se repetem. Há uma extrema capacidade de criar uma obra teatral inédita, com elenco numeroso, dramaturgia precisa, que dialoga com questões atuais, sem transformar a cena em ativismo político, captando o que tem de humanidade no momento presente, no contemporâneo, e transformando essas relações em histórias, sonhos, luzes, poesia, vida, cinema, arte e teatro. O saco do solé, antes da plateia, mas português, gente, desculpa, tivemos um probleminha técnico aí, o Edu caiu, o Edu caiu, a gente teve um probleminha técnico, já deve estar voltando, mas vou ficar aqui com vocês um pouco, para a gente abrir, no início ele fez esse texto lindo aí, que é uma homenagem para vocês, estava pipocando um pouco, acho que é a questão da conexão dele, mas, para abrir, eu queria que vocês já começassem falando aqui, que está o público ansioso esperando vocês, falando um pouquinho, como é que vocês estão vivendo essa pandemia aí, vocês estão na França, na França a gente já está num estágio um pouco diferente do Brasil, mas como foi passar por essa pandemia? Bom, eu gostaria de saudar todos aqueles que nos escutam, os amigos que a gente conhece, e esses que nós não conhecemos ainda, muito obrigada, de nos escutarem, de nos darem o vosso tempo, em um momento em que é preciso dizer que o tempo para muitos está bastante bizarro, estranho, eu diria, então, vocês me perguntam como isso se passa, ou como isso se passa para nós, vocês estão perguntando como é que isso se passa, ou como isso se passou para nós, nós somos privilégiados, porque nós habitamos no nosso teatro, nós moramos no nosso teatro, então, nós temos espaço, de espaço à l'intérieur e à l'extérieur, no interior e no exterior, e, bom, então, voilà, nós somos privilégiados, nós somos privilégiados, é verdade, mas, bom, eu penso que l'angoisse, justamente, l'angoisse que nós podemos todos ressentir, as angústias que podemos todos ressentir, em pensando a todos esses chagrins, todos esses deuils, imaginando todas essas penas, todos esses lutos, porque eu sei que a situação é muito grave no Brésil, eu sei que a situação no Brasil é muito grave, mas na França, isso não foi muito bom, e na França também não foi muito alegre tudo isso, houve muitos erros cometidos, sobre os quais eu não quero voltar a falar, mas há, ao fundo, a causa dessas erros, há muita crueldade nas reglas, devido a esses erros, houve muita crueldade nas reglas, nas leis, particulièrement vis-à-vis des gens âgés, e, particularmente, em relação às pessoas idosas, que nós separamos, os idosos que estavam nas casas de aposentadoria, como a gente diz, estabelecimentos para pessoas dependentes, foram confinados de uma maneira muito dura, com proibições de visitas, sob o pretexto de proteger-las, mas sem imaginar um instante, que elas não iriam morrer do coronavírus, que talvez elas não morressem do coronavírus, mas que elas iriam morrer de chagrin, de solitude, de tristeza e de solidão. Então, se passaram coisas extremamente, se passaram fatos muito, eu diria, inaceitáveis, que, evidentemente, que, evidentemente, ternisse, assombrisse, jogam uma sombra mesmo para aqueles que vivem o confinamento de uma maneira menos cruel. É como se esse coronavírus fizesse o efeito de um fogo que clareia, de um fuzé, essas que a gente joga na hora de... Uma hora de naufragio ou de dificuldades, aqueles fuzé, não sei em português, aquela luz que sobe e que é clara, e que ilumina, e que é clara o naufragio, que averti os naufragios. Previna que esse naufragio está acontecendo e que ilumina o naufragio naquele momento. Eu, pessoalmente, penso que esse coronavírus faz o ofício dessa fuzé, dessa luz que ilumina e que mostra e que ilumina a sociedade e que mostra que joga um farol em cima da sociedade. e dont on voit on voit e nos mostra en tout cas de premisse de naufragio. Podemos ver, então, pelo menos um quase naufragio. Um premisse, um premisse. Le premisse, c'est pas même premisse. Predição, premissa, antes de chegar, mostrando que vai chegar. Desculpem, o meu português está meio capenga aqui. E isso também é claro de très bellas choses. E também isso esclarece e ilumina coisas muito boas. Houve comportamentos de solidariedade de muito, de todo o personal soñante. De todas as pessoas que cuidam nos hospitais. De um bocado de gente que continuou trabalhando porque era necessário que eles continuassem. Porque autrement, nós não poderíamos nem comer, nem beber. as pessoas que trabalham nos supermercados, por exemplo. Houve coisas muito bonitas. Pessoas que trabalham também no campo, na agricultura. E também revelações desastres sobre o sistema. E revelações desastres sobre o sistema. Voilà. Voilà. je ne veux pas m'étendre trop longtemps. Eduardo, é de retour. o Eduardo voltou. Oi, queridas. Meninas, um problema na internet. Não é teatro, mas é ao vivo, é presencial. E a gente está sujeito a essas questões. Eu vou voltar para o texto. Eu sei que vocês já estavam falando sobre a Covid, mas eu queria falar esse texto que eu fiz com tanto carinho para vocês. Hoje, o APTR convida, rompe fronteiras e vamos ao encontro de Ariane Muschini e Juliana Carneiro da Cunha. Com apoio da Embaixada da França no Brasil, gostaria de agradecer imensamente a Ariane, que cedeu o seu cachê oferecido pela Embaixada para a campanha APTR ao lado do trabalhador de teatro. Ariane Muschini e Juliana Carneiro da Cunha são a prova de que a idade cronológica não é o suficiente para definir juventude. Inquietas, transformadoras e agregadoras, juntas com 80 profissionais de 23 nacionalidades que atualmente acompanham a companhia, mostram que a potência de comunicação do teatro se estabelece através de muita organização trabalho e respeito ao público. Desde 64, quando Ariane fundou o Teatro de Soleil, a garra da renovação segue ao lado de uma organização horizontal entre a trupe. Rigor, pontualidade, criatividade e muita alegria. Uma parte da manutenção do espaço vem de financiamento público, porém, é com a verba de bilheteria que é coberto o maior custeio de manutenção e sobrevivência da trupe. Todos trabalham em todas as funções, lavam banheiro, fazem faxinas, cozinham e fazem trabalhos de escritório. entre oito e nove e nove da manhã se reúnem e definem a ordem do dia, fazem suas funções e ensaiam até a noite. Os atores participam de todo o processo de criação e produção. Pensam na caracterização, no figurino, cenário e luz. A música de Jean-Jacques Lemaitre é um elemento de importância visceral na cena de Ariane. Cada espetáculo pode ter entre onze e onze meses de processo de ensaio, depois apresentação no Soleil e turnê por parte do mundo. Uma peça costuma ter três anos de existência, entre ensaios até a última apresentação. Os espetáculos não se repetem. Há uma extrema capacidade de criar uma obra teatral inédita, com um elenco numeroso, dramaturgia precisa, que dialoga com questões atuais, sem transformar a cena em ativismo político, captando o que tem de humanidade no momento presente, no contemporâneo e transformando essas relações em histórias, sonhos, luzes, poesia, vida, cinema, arte e teatro. O espetáculo do Soleil começa antes da plateia sentar nas poltronas, o público é recebido no teatro e inserido em experiências sensoriais através de pratos elaborados inspirados no universo da peça. Juliana teve coronavírus em 9 de março. Logo depois veio uma recaída. A Riene foi infectada e diagnosticada com a Covid-19 em 20 de março. Foram três semanas com problemas no pulmão e na oxigenação, depois mais três semanas de convalescência. Curadas do vírus, essas duas operárias do teatro, junto com toda a trupe do Soleil, trabalham na criação artística do próximo espetáculo da companhia. E como uma locomotiva, levam esse trem para a potência máxima do fazer teatral na França, em um país que tem a extensão territorial com lindos dias de sol. A pungência e a energia solar tem aumento do Covid. A carioca Juliana Carneiro da Cunha, presidente Carneiro da Cunha, era historiadora. A cariência Vera Mota era, aos 17 anos, bailarina de fojar. Juliana está no Soleil há 30 anos, é cidadã francesa há 15 e a 10 está casada oficialmente com a Riene. Juliana é mãe do premiado tradutor Matheus de 42 anos e da cineasta Joana de 40, avó dos pequenos Gabriel de 9 e Aline de 7 anos. O diretor Celso Nunes convidou Juliana, que no Brasil só era chamado para trabalhos de dança, para sua estreia profissional como atriz. Formada em expressionismo alemão, em sua primeira peça a personagem Juliana não tinha texto algum. A Marlene Jás Lágrimas Amargas de Petra Von Kant não tinha fala, era maravilhoso. Ao lado de Fernanda Montenegro, da Rosita Tomás Lopes e Renata Sorrar, Juliana ficou dois anos em cartaz. Era uma produção do Teatro dos Quatro que começou no horário alternativo das 18 e logo foi para o Nobre. Logo depois emendou em outro sucesso de crítica e público, Mão na Luva do Vianinha dirigido por Aderbal Freire Filho. Juliana dividia o palco com Marco Nanini que aliás hoje completa 72 anos de idade junto com outro querido associado da PT Terra e Flávio Marinho também. Apelidada carinhosamente por Ariane de Peixe Piloto do Teatro de Solé, essa grande atriz brasileira só traz orgulho para o Brasil e para o nosso país. Juliana que transcende qualquer rótulo é uma locomotiva agregadora de potente disciplina e talento. Obrigado, Juliana. Obrigado, Ariane por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado. Queria que a gente tenha ontem aconteceu toda aquela manifestação social lá nos Estados Unidos em função do assassinato de um negro pela polícia americana. E ontem realmente foi muito emocionante como a população cidadão americano se organizou e mesmo nesse momento de coronavírus foi para a rua. O que vocês acharam dessa ação que está repercutindo no mundo todo uma inesperada reação do americano de tanta perversidade de tantos arrubos do presidente americano com falas desconexadas preconceituosas e até de xenofobia como é que vocês veem esse momento político que o mundo dos Estados Unidos e o mundo atravessam? bom, então eu devo dizer que eu devo dizer que cinco dias quando eu vi as imagens quando eu vi as imagens de 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 l'assassinat de de ce lent assassinat desse lento assassinat de cet homem par ce policial sous le regard passivo et approbateur de ses trois collègues Depois de saber que isso dura entre oito e nove minutos, durante todo esse tempo que esse homem sabe que está sendo filmado e olhado, ele guarda o joelho no pescoço desse homem, mesmo que esse homem diga que não está conseguindo respirar. Eu devo dizer que essas imagens me amam muito, muito mais impressionada que as imagens das manifestações que me seguiu. São imagens que me impressionaram muito mais do que as imagens das manifestações que se seguiram. Porque, em vendo isso, nós temos a impressão de ver mais e mais e mais e mais e mais se repetindo impunemente impunemente até a violência policial... Enfin, a violência... A criminalidade policial vis-à-vis da população noire dos Estados Unidos. Em relação à população negra nos Estados Unidos. E... Que a cólera... Que a cólera... Se deschêne de cette manière-là... Vem depois dessa maneira, como veio... Agora... E que ça donne lieu a des scènes extrêmement violentes... Que dá lugar a cenas muito violentas... De meute e de piage e de destruição... De revoltas e roubos e quebra-quebra e destruição... Mesmo que a gente não goste de tudo isso, dessas revoltas e dessa destruição... On ne peut que se dire... Não podemos dizer... Que... Enfin... Vai que, enfim... 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 Enfim, il y a, il y a, comme ça, une réponse... Enfim, aí existe uma resposta... Que é... Que é proportionnel... Qu'est-ce que je voulais... Que é uma proporção... Que é pas seulement proportionnel à ce cas-là... Não somente proporção... Que tem proporção a esse caso... Mais à l'insuportable repetição... Mais à insuportable repetição destes casos... Desse caso que se repete... E quand on voit... Alors, par contre... Comme vous le disiez... Quand on voit... Mais quand a gente vê, comme vous le disiez... Que le président... Que c'est donné par l'élection... Une partie du peuple américain... Que o povo americano elegeu... Uma partie desse povo americano elegeu? Je dirais, une partie égarée du peuple americano... Eu diria, une partie perdida... Égarée... Égarée... C'est pas très grave... Perdida... Égarée du peuple americano c'est donné... Et qu'on voit... Que ce président... Que a gente vê que esse président... Comme réponse... Não encontra outra resposta... Que des menaces... A não ser ameaças... Il a des... Une riposte... Très, très violente... Elle aussi... Et qu'il n'a pas... En fait... Un mot... Et qu'il n'a pas fait un mot... Pour la victime... Pour la victime... Pour la famille de la victime... Pela famille de la victime... Que la justice... N'arrête qu'un seul policier... Que la justice... Finalement... Au bout de cinq jours... Alors qu'en fond... Ces manifestations... Ne sont qu'une... Que une demande de justice... Alors qu'est-ce que... Essas manifestações... Sont apenas... Un pedido de justice... Ce qui est terrible aussi... C'est la synchronisation... Que pendant ce temps... Ils envoient... Une jolie fusée... Une jolie fusée blanche... Comment est-ce que je faisais... Foguette... Oui... Foguette... Branco... No espaço... Ils l'envoient comme ça... Dans la... À la station internationale... Pour la station internationale... C'est vrai que c'est... C'est deux faces... C'est vrai que c'est... C'est deux faces... Deux lados... Des desse pays... Des qui tellement grand... Une science... Εmerite... Et une société... In une société de puinture... De la... Du racisme... Du racisme... Et de la violence... Que le accompagne... De la... Que a companheira... Do racisme... aqui no Brasil nós temos um racismo também muito forte e numa classe econômica aqui no Brasil nós também temos um racismo muito forte e ele está segmentado principalmente nas classes menos favoráveis economicamente na semana passada tivemos a morte assassinato também de um menino de 13, 14 anos se não me engano o nome é João Pedro estava dentro da sua casa brincando com seus primos vivendo dentro de uma comunidade no Soleil vocês tem 23 nacionalidades dentro da companhia a França a gente também sabe que tem episódios severos grandes de xenosfobia como é que essas nacionalidades esses estrangeiros são recebidos no Tchadu Soleil e são recebidos também na França é complicado isso porque para nós o Soleil muito rapidamente se compôs na sua história se compôs de artistas de atrizes de atrizes de atores que ao longo dos anos trouviam refúgio em França que durante esses anos todos encontraram refúgio aqui na França seja um refúgio carrément político ou um refúgio econômico ou um refúgio econômico ou eu diria um choix ou então eu diria uma escolha um choix por amor de la cultura França então o Soleil sempre foi assim para mim sempre isso pareceu totalmente normal porque representava bastante bem a França que é um país que não é etnicamente homogêneo que é um país que não é homogêneo na sua etnia nas suas várias etnias não é de jeito nenhum que é composto de 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 migração diversas e variadas durante anos e anos e bom e o público como dizer o público ao fundo eu me dou conta que o público trouvait quando ele vinha trouvait isso normal curiosamente em todo caso no começo e quando eu digo no começo eu digo os 20 primeiros anos do nosso começo os que trouviam que achavam isso menos normal eram os profissionais que que nos que nos que dizem que nos que dizem que isso tudo é muito bom mas muitos dos atores têm sotaques foi mais difícil foi mais difícil a a impor digamos vis-à-vis dos profissionais do teatro que do público dos cidadãos normais franceses agora agora que a França está atravessando como dizer um momento de sintomas e de crise de xenofobia de xenofobia infelizmente sim é verdade e de racismo e de 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 policiais ce n'est pas niable non podemos negar non podemos negar ça n'atteint pas ça n'atteint pas loin de là non chega longe disso ce que se passa sur d'autres continents o que se passa em outros continentes il n'y a pas la même impunité non temos la même impunité même s'il y a des cas d'impunité mesmo que haja casos de impunité de non castigo il n'y a pas une generalisation de l'impunité il n'y a pas de corruption dans la polícia il n'y a des policiers qui font leur boulot humainement et correctement mais les pommes pourries comme on dit en France sont très inquietantes parce que nous savons tous que une maçon podre finira par pourrir tout le panier donc c'est un souci et ce dépend des policiers je mets pommes pourris mis à part le comportement des policiers dépend aussi de la posture de la teneur de ce qu'il y a dans les ordres qu'ils reçoivent c'est-à-dire qui sont données par le pouvoir politique quand il y a des brutalités policières dans une manifestation c'est au ministre de l'intérieur qui doit assumir ces erreurs c'est pour ce que serve le ministre de l'intérieur de l'ordre de façon proportionnée et qui vraiment rétablisse l'ordre sans rajouter du désordre que consiga manter l'ordre sans colocar des ordres l'injustice provoque le désordre il n'y a pire désordre que l'injustice il n'y a maior désordre que l'injustice a Vina como Leandro Santana que é um grande ator aqui do Rio de Janeiro acabou de escrever vidas negras importam um ator fantástico da Baixada Fluminense aqui de Queimados do Rio de Janeiro Juliana você é considerada na França uma brasileira ou já olham pra você como uma francesa e você sofreu algum episódio de preconceito esse tempo que você tá na França no início quando eu cheguei na França muitos anos atrás 50 anos atrás e provavelmente meu francês não era tão perfeito ou tão bom ele não é perfeito tão bom quanto agora eu sentia um certo parisiense sobretudo Paris parisiense parisiense tem o rei na barriga como a gente disse mas não a gente sente porque a gente fica eu sou toda feita de pão de ló né então qu'est-ce que tu dit attend un moment je veux vérifier ce qu'elle a raconté qu'est-ce que tu dis non comme je suis toute faite de 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 blanco quando on me parle mal je me sent déjà attaqué não mas tu n'as jamais não me diz pas que tu as actrices sofrer de preconceito ah não pas comédia não como atriz não nunca quando você não se expressa exatamente aí já fica nervosa aí se expressa é pior ainda né quando vai comprar alguma coisa ou vai falar com alguém no correio ou sei lá coisas assim da vida mas você pensa em francês ou em português eu penso em francês mas eu conto em português a Riane é pelo que eu li você é uma grande apaixonada pelo Brasil tem a sua esposa também é uma brasileira exemplar né que é uma grande referência pra nós trabalhadores do teatro como é que vocês eu queria que traçassem vocês conseguissem traçar um paralelo entre hoje aqui no Brasil onde a covid-19 coronavírus está sendo tratado de uma forma política e não científica traçassem um paralelo de como o coronavírus está sendo tratado aí na França um paralelo como o covid está sendo tratado no Brasil não há nenhuma ciência que de uma forma política e a política que você conhece brasileira e como isso tem a relação à França ou quando há a ciência eu quero dizer imediatamente que eu sou francesa apesar de tudo que eu possa pensar de o que se passa no Brasil e do político e do poder político no Brasil eu não posso não me cabe não me cabe dizer o que eu penso e criticar vocês são suficientes vocês são 230 milhões e então vocês sabem perfeitamente analisar o que se está se passando no Brasil na França o que eu penso que se passou é que há muito de a parte das políticas e das medicinas que houve da parte dos médicos como dos políticos houve durante o janeiro fevereiro e começo de março uma enorme arrogância enorme misturada com uma ignorância peut-être d'ailleurs eu como dizer eu posso perdonar a ignorância ou não saber mesmo que nós saibamos que houve muitos avisos nos anos anteriores feitos por funcionários franceses em 2004 houve um ficha admirable que dava uma fotografia exata do que uma pandemia poderia provocar e que dizia muito bem que uma pandemia era possível como era previsível que acontecesse e que dizia exatamente o número de masques que era necessário ter em estoque o número de test que era preciso e de desinfectantes ele ele trouve que en france en 2005 o fato é que na france em 2005 a acheté todos esses masques comprou todos esse número de mas nos est todos os testes Em 2005, parece que nós éramos um dos países melhor preparados para uma pandemia de vírus respiratórios. De vírus respiratórios que atacam o sistema respiratório. Entre 2005 e 2019, tudo desapareceu do estoque. Inclusive, uma organização muito eficaz. Que existia justamente para tomar cuidado com esse estoque, para dividir para onde deveria ser dividido. Por razões políticas e econômicas. Se perdeu tudo, fizeram sangrias dos hospitais. Reduzindo o dinheiro. Tratando como se fossem empresas, fábricas que devessem dar lucro. Não dar dinheiro, mas não custar muito. Então, se descobre que em janeiro, se descobre que não temos máscaras na França. Que é a China que fabrica todas as máscaras da França. E a China, evidentemente, guarda as máscaras que ela precisa. E então, é aí que está o pecado. Em vez de dizer. A um povo responsável. Um povo responsável. Adulto e responsável. Então, vejam só. Vamos falar disso mais tarde, mas no momento não temos máscaras. Então, fabriquem vocês mesmos as máscaras. Porque o pouco de máscaras científicas especiais. Nós devemos, évidemment, guardar para as pessoas dos hospitais, para aqueles que cuidam dos hospitais. Então, vão para as suas máquinas de costura. E vamos chamar essa e aquela empresa. E nos 15 dias que vão chegar. O povo francês deve ter máscaras. Usar máscaras. Em vez de dizer isso. O que diziam na televisão? As máscaras são inúteis. Não é preciso de máscaras. Não se precisa de máscaras. Mesmo as máscaras são perigosas. Voilà. Quer dizer, on ment. Então, isso quer dizer se mentir. On ment e on infantilize. E trata as pessoas como crianças. E, em plus, on attend le 12 março. O que eles esperaram. O confinamento, c'est le 17 março. Eles ont attendu le 14 ou 15 março. Por dire, por le confinement. E se esperou até o 14 de março. Para dizer que era preciso confinar. Confinar. E, voilà. Então, a gestão. A gestão. A maneira de cuidar. A été indigno d'un país riche. De um país rico. E, de uma certa forma, sempre bem organizado de hábito. E a mentira foi utilizada. E obstinamente utilizada. De uma maneira continuada e obstinada. Repetida. De uma maneira repetida. A gente pode dizer que houve países e há países que fizeram pior do que nós, franceses. A Inglaterra, os pobres, fizeram pior do que nós. Aparece que a América do Sul também não está tão melhor do que a gente. Mas o custo disso são mortes. E o custo disso é a miséria. Inclusive, estou vendo aqui que o Brasil hoje já bateu o seu recorde de pessoas mortas de coronavírus. Mas um dia em que, em função dos escasos, da forma com que o coronavírus é tratado pelo poder federal, hoje mesmo houve um ato em prol do presidente da república, que o próprio presidente foi sem máscara, a cavalo e sem máscara, participar dessa manifestação. Hoje nós temos novamente esse triste número de bater o recorde de números de mortos no Brasil em 24 horas. Muito triste isso. Nós também paramos aqui, Juliana e a Riane, no dia 13 de março. Hoje completam 81 dias de confinamento. Uma tristeza enorme. Nós, trabalhadores de toda a sociedade, mas nós, profissionais da cultura e do setor, fomos os primeiros a parar no dia 13 de março. Com certeza, aqui no Brasil, seremos os últimos a voltar. E queria saber se vocês já estão preparando a volta do Teatro Soleil. Como tem se dado esse protocolo? Falar disso é muito triste, deixa a gente até emocionado, mas é muito triste a situação que a gente vive aqui no Brasil. Mas queria saber como é que vocês estão se preparando para a volta, para a reabertura do Teatro Soleil, para receber o seu público. Então, o que nós fizemos? O que nós fizemos? Então, eu fiquei malada, eu estou tendo malada. Juliana estava malada antes de mim. A Juliana ficou doente antes de mim. Eu fiquei doente lá pelo dia 20 de março. E eu fiquei realmente doente durante três semanas. Eu fiquei doente no dia 10 de março. E depois eu fiquei como um pano de chão. Então, eu fiquei doente durante mais duas ou três semanas, que nem um pano de chão. E aí, um momento dado, eu comecei a acordar. E aí, começamos a fazer essas reuniões por Zoom de toda a companhia. E isso nos fez muito bem. Porque as pessoas estavam ficando loucas. Certains, alguns. Alguns que se viravam bastante bem. Que arrivaient a escrever um pouco. Conseguiam escrever. A estudar. Estudar. A ler. E aí, alguns tinham seus filhos à casa. Outros tinham crianças em casa. Então, eles eram obrigados a cuidar da escola em casa até o trabalho das crianças. Todo mundo descobriu que ser professor é uma profissão. E que é muito duro. Voilà. Mas, então, isso fez muito bem esses encontros. E começamos a conversar sobre como faríamos. O que iríamos fazer quando o desconfinamento chegasse. Mas não sabíamos ainda quando ele ia chegar. E aí, havia posições diferentes. E aí, havia posições diferentes. E havia pessoas com muitas precauções. Muito atingidas. E que diziam de uma maneira honesta. Que eles não sairiam da casa deles. Enquanto houvesse perigo no ar. Outros estavam mais impacientes. E que diziam que é preciso, absolutamente, encontrermos. Dès que o desconfinamento é pronunciado. Assim que o desconfinamento foi anunciado. É preciso encontrar uma maneira de trabalhar. E de se encontrar juntos no Teatro do Soleil. No Teatro do Soleil. Fisicamente. Fisicamente. Então, nós nos reunimos, eu diria, duas vezes por semana. A gente estava se reunindo mais ou menos duas vezes por semana. Por vídeo. Por vídeo. Por vídeo Zoom. E aí, eu diria. Não abandonado. Não abandonado. Não abandonado. Não é isso de forma alguma. Mas, de uma maneira balançada. E mudar. Mudado. Choquado, quase. Tendo recebido esse impacto. E pouco a pouco, ao fundo, a cada reunião, Eu diria que há de mais e mais pessoas impacientes. E de menos pessoas. Completamente inibidas. Porque é preciso saber que a comunicação dos políticos, ao invés de fazer acordar a responsabilidade de cada um, chamava o medo, fazia acordar o medo em cada um. Então quando você chama o medo, você acorda, ela se acorda, o medo acorda. Então a gente ia se dando datas possíveis. E finalmente, quando foi decidido que o desconfinamento ia ser no dia 11 de maio, a gente decidiu que uma primeira brigade, uma turma, um grupo, de pessoas que não tinham repetido, mas que poderiam vir durante uma semana e preparar o lugar. Que não iríamos começar a ensaiar, mas iríamos começar a preparar o nosso lugar, o nosso espaço. A preparar o lugar, as condições de trabalho. Para que as condições de trabalho sejam mais próximas possíveis das condições sanitárias que nos são pedidas. Então há uma primeira brigade que começou assim. E aí houve um reforço, houve uma ajuda de outros que chegaram. E aí houve um reforço, houve uma ajuda de outros que chegaram. E aí, nós vamos nos reunir dentro de uma semana, se tudo ocorrer como previsto. No dia 8 de junho, a companhia toda. Lá, évidemment, vão começar... Bom, evidentemente, lá vão começar... Bom, eu quero dizer, as coisas vão melhor, estão melhor aqui na França, aparentemente. Aparentemente, o vírus continua circulando, mas muito, muito, muito menos. E é possível, provável. Eu acho que ele vai se esconder, se deitar, se esconder durante alguns meses. Então, vamos ver o que vai acontecer quando o frio voltar. Então, eu espero que, a partir do dia 8 de junho, quando todo mundo vai chegar, ou se não for no 8, uma semana depois, dia 15, 8, 7, 15, 15... Se nós não inventarmos umas improvisações de cenas de amor tórridas, antes, nós poderemos começar a improvisar. Com, talvez, no começo, com aquelas viseiras transparentes. Mas, enfim, a gente não... E, enfim, a gente vai se enardir. A gente vai ficar cada vez mais corajoso. Mas, era realmente impossível de não voltar a trabalhar. Ah, vocês vão retratar no espetáculo, no próximo trabalho de vocês, a questão da Covid-19, vai estar retratada teatralmente? Então, essa é a grande questão. Bom, essa é a grande questão. Eu acho que vai precisar que nós todos tenhamos grande cuidado. Depois de termos passado por essa época tão obsessiva, Para não dizer possuídos, possuídos, Perseguidos, Por esse vírus, É preciso tomar muito cuidado De não sucumbir a uma atualidade superficial. Porque o que guarda tesouros de teatralidade, Não é a epidemia ela própria, Mas as causas dessa epidemia, Que remontam, por certinho, A um demi-siècle, Que voltam no tempo há meio século, Para alguns, há meio século atrás, Se não for mais do que isso, As causas, E como eu dizia também, A ce que cette fusée é clairante, O que esse foguete que explode e ilumina, A ce que cette fusée a iluminer, Alors, je viens de voir quelqu'un là, Je vois les messages que passent, Porque eu vejo les messages que passent, Et d'ailleurs, je remercie Pour certains messages Que sont tellement gentils et affectueux, Alors, il y a quelqu'un qui vient de donner, Macron a dit, Macron a dit, Que il allait soutenir les acteurs, Macron a dit, Que il allait soutenir les acteurs, Et c'est vrai, C'est-à-dire, Ce qui est vrai, C'est que ce fameux régime d'intermittance, Que nous avons, Macron a fait, Et il faut le saluer, Parce que ça, il faut le saluer, Il l'a étendu, Sans condições, Pendant un an, Durante un an, Voilà, Donc ça, C'est, Ça, je le, C'est, Il est tout à fait normal qu'il l'ait fait, Parce qu'autrement, Autrement, Je pense que, Les 80%, De la diversité théâtrale, Pas seulement théâtrale, Musique, Ballet, Ballet, Orait disparu, Et ça correspond d'ailleurs, À ce que la France fait, Ce qui s'appelle le chômage partiel, C'est-à-dire qu'il paye, L'État français paye les salaires, Des salariés des entreprises, Qui n'ont pas pu réouvrir pour l'instant, Des salariés des salaires des personnes qui travaillent dans ces entreprises, Qui n'ont pas pu réouvrir pour l'instant, Et comme nous, Comme vous le disiez tout à l'heure, Et 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 comme nous, Nous sommes les derniers à pouvoir rouvrir, Nous seremos les derniers à pouvoir rouvrir, Parce que même si nous nous faisons ce que nous devons faire, Même si nous allons faire ce que nous devons faire, C'est-à-dire travailler, Et préparer des spectacles, Il n'est pas du tout dit, Pour l'instant, Que le premier lieu où les gens vont avoir envie de revenir, C'est le théâtre ou un cinéma, Les cinémas qui sont des lieux confinés, Dans les lieux où les gens vont avoir des fechés. Juliana, je vais demander desculpas pour interromper, Parce que nous allons cacher sur le Instagram, Nous allons faire un intervalle de trois minutes, Et nous allons passer au Facebook, Nous allons passer au Facebook et au YouTube, Lembrons à tous ceux qui nous écoutent, Que le QR code, Et à compte pour la doation de la campagne PTR, Au côté du collaborateur de théâtre, Dans notre fraternité, Imagina, Saúde. Et que nous allons passer à la doation, La generosité et solidarietade de ceux qui nous assistent. Merci. Nous allons prendre une agua, Nous allons faire un vidéo, Et en trois minutes, nous allons revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada de contexte, Aceito a penitência como castigo. Meu lábio, peregrino solitário, estará pronto a compensar com suavidade as perezas de minha mão. Bom peregrino, está sendo injusto com sua mão, que se mostrou devota e reverente. As mãos da santa são tocadas pelos romílios. E quando se tocam, é como se as beijássemos com devoção. De repente tivemos que nos recolher, os tablados emudeceram, as coxias esvaziaram e a plateia voltou para casa. A vida é cheia de som e fúria. O inimigo que nos andava continua excluída, flutuando e invisível. Isolados, a hora de reaprender a ver, ouvir, respirar, conviver, solidarizar. Reaprender a entrar em cena, abrindo nossas janelas e corações, pateando um novo ferro, um novo corpo, um novo espaço. O teatro não é mais um título, ninguém é. A natureza é a mãe coragem que se recria e ressurge, somos parte disso. Também precisamos ressurgir e regressar ao melhor de nós, nos conectar, nos reconectar. Virar estrelas que admiramos, deixar os astros me vestirem de ideias, doar a luz de infletuos. Ensaiar os nossos papéis para um espetáculo de estreia do novo mundo. No horizonte despontam os solenórios, mas unidos serão já. E nas apresentações de cada um, de cada dois, de todos nós, grupo, companhia, equipe, família, regressaremos. A vida é sonho. E logo a gente desperta para uma outra primavera. O primeiro sinal vai tocar. Novas portas vão se abrir. O segundo sinal vai tocar. Renovados e ávidos de histórias para contar, estaremos nos pontos. O terceiro sinal vai tocar. As cortinas vão se abrir. Você vai ver. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Regressaremos. 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 As santas e os romeiros não têm boca? Sim, peregrino. Lábios que usam para as orações. Então, santa, permite que os lábios façam o que fazem as mãos. Elas rezam. Peço que aceite, para que a minha fé não se transforme em desespero. Santas, não se mexem. Mesmo que atendam aos pedidos. Então não se mexa, enquanto eu recebo a recompensa de minha oração. Seus lábios vão tirar todos os meus pecados. Que agora passaram para os meus lábios. Os meus pecados? Eu quero todos de volta. De bom vai tirar os meus pecados. Ai, você é bom na conta dos beijos. Oi, voltamos. 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 Meninas. Nesse intervalo, a questão política está tão forte, né? Está tão potente nesse momento. O presidente Bolsonaro acabou de retweetar uma mensagem do presidente Trump. Filha, qual foi a mensagem, por favor? Que nos preocupa. Que diz o seguinte. Ó. Os Estados Unidos da América estão designando a antifascista, o termo antifascista, como uma organização terrorista. Então, qualquer pessoa que for hoje para as ruas, pelo que eu entendi, nos Estados Unidos e falar de antifascismo, vai ser considerado terrorista. E o presidente Bolsonaro retweetou esse Twitter do presidente Trump. Então, realmente, a gente quer falar de teatro, a gente sabe que o teatro, que a arte, que a cultura reposicionam o mundo, transformam as pessoas. O teatro é política também, a política é teatro também. O teatro é vida e política é vida. Então, nós temos que, o tempo todo, eu sei que as pessoas estão aqui escrevendo que querem que vocês falem mais sobre o Soleil, mas não tem como a gente deixar de falar de política nesse momento tão importante do Brasil e do mundo. Sim. Justamente, quando a gente fez essa pequena pausa, eu perguntei para a Juliana. Eu lhe disse, eu disse, olá, nós falamos muito política. A gente está falando muito de política. E eu confesso que, nesse momento, eu não consigo falar de outra coisa. Eu sei que nós vamos, entre aspas, falar de outras coisas quando os atores vão estar fisicamente montados em cima do palco e começarem a improvisar. Isso quer dizer, nesse momento, quando isso acontecer, nós vamos ter que transformar essa indignação, essa tristeza, esse medo, Esse furo, esse furo, Devanta essa course da sociedade mundial, Verso uma sorte de fascismo para alguns países. Que está caminhando em direção para uma espécie de fascismo. Para o fascismo. Não é uma espécie, eu retiro o termo, uma sorte, o fascismo. É para o fascismo mesmo. O que, por exemplo, a China, que já representa uma tirania devoradora. Os Estados Unidos, que se lançaram em um caminho terrível. Então, vai ser preciso que a gente consiga transformar isso tudo em poesia teatral. Que a gente consiga transformar em uma poesia teatral. Isso quer dizer que, mesmo em suar sangue e água, A gente vai precisar, efetivamente, transformar isso tudo Pelo milagre dos atores. Pelo ritmo. Pela poesia. Pela poesia. Pela beauté visua. Pela beleza visual. Em teatro. Em teatro. Então, isso, rassure-se-se. Então, fiquem tranquilos. Eu sei. Eu sei. Que é pelo teatro. Que é pelo teatro. Que é pelo teatro. Que é pelo teatro que é a nossa missão. O nosso dever. O nosso dever. C'est-à-dire, a poesia. L'art. L'art teatral. A poesia. A arte teatral. Eu sei. Eu sei. Mas quando a gente está aqui agora. Avec você. Três, três, três. Caché. Tão longe. Escondidos ali. Caché. Dans uma máquina. Escondidos ali dentro dessa máquina. E, d'ailleurs, machine que é entièrement manipulada. E totalmente manipulada. Pela Google. Apple. Apple. Facebook. Facebook. Enfin, tous esses gafas. Todos os gafas. C'est bom. Il n'y a pas de traduction. Os gafas. Os gafas. Que não pagam impôts. Que não pagam impôts. Que não pagam impôts. Que, então, fazem parte. Por isso mesmo fazem parte. Fão parte dos outils. Das ferramentas. Contra os quais, parfois, nós devemos lutar. Fazem parte das ferramentas contra as quais nós devemos lutar. Tudo em utilizando as máquinas. E, ao mesmo tempo, utilizando as suas máquinas. E sabendo que eles nos utilizam. E sabendo que eles nos utilizam. Porque, para fazer teatro... Porque, para fazer teatro... Interpretar, pelo menos, as almas... De todas essas pessoas terríveis de quem estamos falando hoje à noite. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente atua isso? Como é que a gente interpreta? Como é que a gente atua um demônio como o Trump? E os que estão do lado dele? Como é que a gente... Como é que a gente vai atua, interpretar alguém como o presidente do Brasil? Alguém tão... Impossível de descrever. Não tem palavras para descrever. E todos os pequenos Trumps. Todos os pequenos Bolsonaro, pois precisamos nomeá-los. Mas isso é trabalho. Então, é isso que precisamos. Todos devemos ver. A força e a coragem... E eu tenho consciência... Que no país de vocês... É preciso ainda mais força e mais coragem. Para fazer teatro do que no nosso país. E que essa crise do coronavírus... Evidemment, provavelmente... Não, não provavelmente. Evidemment... 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 Há dû empirer la chose. Há empirer la chose. Tornou tudo pior. Fiz com que as coisas piorassem. Falando em coragem... Falando em coragem, a gente sempre cita os nossos colegas da classe, alguns que estão assistindo à conversa. Queria citar aqui... Carmen Melo, Carolina Virguez, Célia Forte, Celso Lemos, Cláudia Gimenez, Daniel Reis, Daniel Schenker, Professor Danilo Miranda, Débora Evelyn, Débora Olivieri, Duai Assunção, Duda Maia, Eduardo Braque, Adriana Souza Furton, Gabriela Carneiro da Cunha, Gilian Vila, Isa Eirado, que fazia as comadres com vocês, Isabela Bicalho, Janaína Azevedo, Júlia Carrera, que também trabalha com vocês, Júlia Marini, Juliana Linhares, Juliana Lund, Karen Ascioli, Leandro Santana, a cantora Leila Pinheiro, Lília Bertin, Márcia Dias, Márcio Abreu, Maria Maia, Maria Siman, Marina Salomão, Marta Parê, Matheus Solano, que é seu parente, Juliana, Matheus Solano, Neila Torraca, o grande ator, Neymadeira, Paula Burlamacchi, Pedro Medina, sua irmã Renata Sorrar, Rodrigo Velone, Soraya Raveni, Estela Freitas, Suzana Ribeiro, Telmo Fernandes, Tuna Dueck e Wanderlei Gomes. Uma galera muito bacana. São alguns, tem muito mais, mas sim, tem alguns. Queria fazer uns agradecimentos especiais ao adido cultural Romain Datuz, a assessora Ionar Zalciberg, e tenho várias e várias perguntas aqui, que eu nem sei como juntar, mas vou tentar citar algumas. A Karen Ascioli pergunta, como a Riane pensa em recriar mais uma vez o espaço poético da Cartoucherie no pós-pandemia? A Maria Siman faz uma pergunta parecida, quando a magnífica Cartoucherie será reaberta ao público? E qual o próximo trabalho que o Celé oferecerá ao público? Elas já falaram que vai ser dia 8 ou dia 15. Uma coisa vocês também, o professor Danilo Santos, o professor Danilo Miranda, também pergunta uma coisa que nós falamos. Ele gostaria de saber como estão sendo tratados os trabalhadores da cultura na França. A Erika Bodestein pergunta sobre os ensaios. Como vocês pensam que, a partir de agora, serão os ensaios? A Karen Ascioli faz outra pergunta. Como vocês percebem o corpo do ator na emergência da cena contemporânea? Gente, tem tanta pergunta que eu não sei como é que... A Fabiana Melo pergunta, imagina o futuro... Vocês imaginam o futuro do teatro? No Soleil, temos mais de 500 lugares. Como vocês imaginam a nova recepção do público? Bom, então tá. Bom, primeiro lugar, o que eu imagino... Eu imagino que, no momento dado, o vírus vai, como eu disse, vai deitar, vai se esconder... E que se ele deve voltar... No momento do nosso outono, em outubro... Eu penso que não haverá, evidentemente, de vacina, mas haverá um tratamento. Eu penso que provavelmente não vai ter... Não provavelmente, não, evidentemente. Evidemente, não vamos ter a vacina ainda, mas vamos ter um tratamento. Bom, d'abord, tem que pensar. Um remédio. Isso é uma primeira coisa. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa... Danilo me pergunta, se eu bem compre, como o poder na França trata os atores? O Danilo está perguntando como é que o poder da França... Ele está cuidando dos artistas. Eu penso que o gesto que precisava ser feito foi feito. Nós gostaríamos demais ainda, mas o gesto foi feito. E eu penso que... Eu sei que... Eu não poderia aplicar... Eu não poderia realizar os pedidos malucos... ...dão uma sala de... 550 pessoas... ...não colocar apenas 100. Porque isso não é possível. Não é possível por razões financeiras. E isso não é possível, porque é o contrário de como é que a gente vai colocar uma pessoa a cada quatro cadeiras. Bom, então, tem que ter também uma visão. É preciso ter uma visão. E estamos numa catástrofe terrível. Essa catástrofe... Essa catástrofe... Como todas as catástrofes... Como todas as catástrofes... Ela vai ter uma fim. Ela vai acabar. No momento dado. E se nós nos comportarmos de maneira suficientemente corajosa e solidária... Eu diria que a maior parte de nós todos... Vai... 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 Vai voltar. E vai precisar tomar cuidado com os mais frágeis entre nós. Bom, então... Já, eu posso dizer, porque tem várias comadres assistindo... Que há lugares na França... Que restam totalmente solidários... E que a nossa turnê que nós esperávamos fazer com as comadres... Em junho, julho de 2021... Bom, devia ser em 2020. Mas isso já tinha sido desfeito. Vocês sabem, mesmo antes do Covid. Mesmo antes do Covid. Mas graças a Deus nós estamos agora fazendo isso. Meu Deus do céu. Mas agora, em 2021... Agora, em 2021... E há lugares como Lyon... Como Amiens... Amiens... Que é uma outra cidade... O próprio Teatro do Soleil... Que é Bordeaux, provavelmente... Eu acho que provavelmente Bordeaux... Então, há tudo isso que... E todos esses lugares que, ao contrário... Como houve a crise do coronavírus... Afirmam a solidariedade para o ano que vem. Então, já, os comadres, eu realmente espero, vão chegar até a Europa. Então, depois, é preciso que as pessoas que podem ajudar, a ajudem. O que você quer dizer? E precisamos dizer que as pessoas que têm que ajudar... E bem... Que elas ajudem. Então, nós recebemos, por exemplo... Já que o Danilo está assistindo... Espero que eles ainda estejam nos... Danilo e o Sesc de São Paulo... Foram extremamente solidários com o Teatro do Soleil. E que, não somente, eles nos recebem... Não somente, eles nos receberam... Várias vezes... Mas eles nos ajudaram por o filme do Fale Espoir... Mas eles foram produtores do filme dos Náufragos da Louca Esperança... E foi um momento em que nós estávamos realmente precisando de ajuda. Então, nós recebemos essa ajuda do Brasil. Então, vai haver agora ajudas francesas... Para ser certos espetáculos. Não para todos. Não para tudo. Evidentemente, não poderemos fazer tudo. A Júlia Carrera faz a seguinte pergunta. A humanidade está se transformando? O teatro se transformará também? O que vocês acham? Não. Eu penso que o teatro se transforma sempre. Está sempre se transformando. O teatro não tem que se transformar por causa desse vírus. O teatro é uma arte. E o arte existe como ela própria. Ele tem vários lados. Várias facetas infinitas. Talvez isso seja a diferença com a pandemia. Uma pandemia há uma fim. A pandemia termina. O mais cruel que ela possa ser, uma pandemia, ela se termina. Uma tirania, aliás, também termina. A Suelen Gomes faz a seguinte pergunta. Em tempos de distanciamento social, pensando o lugar do teatro... Que o teatro auxilie no combate ao racismo? Vou repetir. Em tempos de distanciamento social, pensando o lugar do teatro, é possível manter uma comunicação mais intensa que auxilie no combate ao racismo? Você tem que repetir, porque duas vezes a mesma palavra sua pipocou, como a Gabi falou. Em tempos de distanciamento social, pensando o lugar do teatro, é possível manter uma comunicação mais intensa que auxilie no combate ao racismo? Que auxilie? Que é... No racismo. No racismo. No racismo. Pendant o tempo do confinamento? Pendant o tempo de distanciamento social? Est-ce que podemos imaginar que o teatro... Eu não vou responder a essa questão, porque eu acho que eu não a compreendu. Eu não vou poder responder a essa questão, porque eu acho que eu não a compreendu. Eu penso que eu não entendo a pergunta, por isso que eu não vou poder responder, não entendo a pergunta totalmente. Eu também não entendi muito bem, mas eu acho que ela quis dizer se esse distanciamento social, se quando voltar, se o teatro pode retratar essa comunicação mais intensa que auxilie no racismo, que auxilie a diminuir o racismo. Eu acho que ela quer falar isso. Quando o teatro voltar... Quando o teatro voltar de novo... Quando o teatro voltar de novo existir, est-ce que... On poderia encontrar uma forma de ajudar a falar? Sim, mas eu acho que quando... Quando fisicamente... Porque a distanciamento não é social, ela é física, no fundo. Quando isso será terminado? Quando os atores vão poder... Essa distanciamento é física, não é? A gente não pode se aproximar do outro para não ser contaminado ou para não contaminar. Então, quando os atores vão reprendre o poder da cena... Quando os atores voltarem a ter o poder da cena... Eles vão falar de tudo... Eles vão retrouver... Evidemment que eles vão ser influenciados por isso que haverá sido vivido durante esses últimos meses. Evidentemente que eles vão estar influenciados pelo que foi vivido, comentado, escutado durante todos esses meses. Eu acho que todas as causas que o teatro... Mas todas as causas que o teatro... É claro... Esclarece, ilumina... Vão ser de novo... Vão de novo... Vão de novo aparecer na cena. Sim, é essa a questão. Eu não tenho certeza se é... Nem eu entendi muito a pergunta. Mas tem outras aqui. A Cláudia Gimenez pergunta para a Juliana. Juliana, você pretende fazer outro curso aqui no Rio? Sim, eu faria. Sim. A Bianca de Filipe pergunta... A Bianca de Filipe pergunta... Vocês têm novos projetos para o Brasil depois das Comadres? Foi emendar com uma pergunta da Scarlett Sequeira. O que a Riane e Juliana falariam para os atores e diretores do Brasil pós-pandemia? Olha, eu acabei de ver... Porque não sei como... Porque eu não consigo ler tudo isso que aparece aqui. Eu estou muito preocupada com a tradução. Mas eu acabei de ver Renata Sorraf dizendo... Ouvindo vocês, eu estou com mais... Vamos lá. Ouvindo vocês, estou de novo cheia de coragem. Muito obrigada, minhas amigas. Eu acho que o que a Riane está transmitindo, e eu estou do lado dela, como sempre, é isso, é que a gente tem que... Estamos lutando, estamos no dia a dia encontrando soluções. O que está acontecendo aqui no teatro, eu contei um pouco para você, Eduardo, como a Riane está já há duas semanas trabalhando com toda a equipe técnica, e depois chegou também os atores e atrizes, estamos preparando um espaço onde é possível comer com uma distância de um metro de cada lado e um metro na frente e um metro atrás. Então, uma pessoa... Tudo marcado e tudo... Com muita alegria, com muita alegria, com muito riso, mas assim, tudo... E aí só pode entrar por uma porta. Não, entre por essa porta, essa porta é para... E aí vai para outra porta, e entra pela outra porta. Não pegue a bandeja desse jeito! Ah, eu vou aprender, eu vou acabar aprendendo, eu vou aprender, eu vou aprender. É exatamente isso. E, evidentemente, com a Riane presente é o senso comum, totalmente necessário. Eduardo, o que é que nos resta a fazer, Eduardo? Que d'autres... Que não seja... Que d'aller ao trabalho. Que ir para o trabalho, que trabalhar, que ir para o trabalho. Então, 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 eu me... Mas eu ponho... Por respeito... Por respeito... Por respeito... Por respeito para os artistas brasileiros... Pelos artistas brasileiros... Eu digo... O que é que nos resta a fazer, nós, os franceses... Que já estamos nessa fase do desconfinamento progressivo. Que d'aller ao trabalho. Que ir ao trabalho. Parce que... Porque... Il faut bien dire... Notre pays... Porque é preciso dizer que o nosso país... Se força... De nos guardar... 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 Para nos... Estar se esforçando... Para nos manter... Com a possibilidade de trabalhar. Voilà. Então, malgré tudo... Apesar de todas as críticas... Toutes as críticas... Très, très, très profondas... Muito profundas... Que j'ai vis-à-vis de ce gouvernement... Que eu tenho em relação a esse governo francês atual... Em particular... A causa de ces mensonges... Em particular... Devido às suas mentiras... E que je ne lhe pardonnerai jamais... E que eu nunca vou perdoar... Porque eu acho que isso foi criminoso... Que há des mortes que se enxeram... E que houve mortes que se seguiram... Je veux être honnête... Eu quero ser honesta... E dire que... Do point de vue du soutien financier... E quero dizer que... Em relação à... À ajuda financeira... Isso a été correto... Foi correto... E eu sei... O governo está sendo correto... Eu quero falar um pouco sobre isso... O presidente Bolsonaro retirou... Da lei de emergência básica... Os trabalhadores da cultura e das artes... E na próxima... Na semana que passou... Foi votado na Câmara... A lei de emergência... Para o trabalhador das artes... E da cultura... Que é de relatoria... Da deputada Jandira Feghali... Que é de autoria... Da deputada Benedita da Silva... De vários outros autores... Que é o PL 1075... Que vai ser votado agora... No Senado... Terça ou quarta-feira... Que é muito importante... Para a sobrevivência do setor... Que essa lei seja aprovada... E essa lei tem um valor dado... Para todo trabalhador... Da cultura e das artes... E também um valor... Que varia de 3 a 10 mil reais... Para os espaços culturais... Cinemas... Teatros... Galerias... Então... É fundamental... É importante... Que os senadores... Se sensibilizem... Com a situação... Que nós profissionais da cultura... Estamos passando... E é fundamental... Que essa lei... Seja aprovada... Vou voltar agora aqui... Para uma pergunta da Márcia Dias... É lindo ver vocês dois... Falando em francês... A Márcia Dias... Fala o seguinte... Aqui no Rio... Fazer espetáculo na rua... É inviável... Tamanha burocracia... E taxas... É uma possibilidade... Para o teatro de Soleil... Pós pandemia... Fazer espetáculo na rua... Fazer espetáculo na rua... Não... É... É uma possibilidade... Fazer espetáculo na rua... Não é isso? Aqui no Rio... Aqui no Rio... Fazer espetáculo na rua... É inviável... Porque tem muita burocracia... E taxas cobradas pela prefeitura... Fazer teatro na rua... É uma possibilidade... Para o teatro de Soleil... Após pandemia... Para o Soleil... Para o Soleil... Para o teatro do Soleil... Talvez... Mas... Eu acho que... Daqui a pouco tempo... O teatro de rua... Será possível... Na França... Onde temos muitos... Grupos de teatro de rua... Há muitos teatros de rua... Não necessariamente em Paris... Em Paris não há tanto assim... Mas nas cidades do interior... Temos muitos... Muito bons teatros de rua... Que evidentemente não puderam fazer nada... Durante o certo tempo... Mas que logo agora... Vão poder... Inclusive que estamos no verão... Eu acho que... A Gabriela Carneiro da Cunha... Está fazendo uma sugestão... Fazer um grande encontro... Do teatro do mundo... No Soleil... Ariane e Juliana... Uma assembleia poética... Para o mundo pós-Covid... Dezenove... É a dica da Gabriela Carneiro da Cunha... O Gabriel Ediano... Está perguntando... Há alguma obra... Da dramaturgia clássica... Que faz refletir... Nossa atuação... Nossa atual... Atual condição de hoje... Há alguma obra... Da dramaturgia clássica... Nossa atuação... Uma peça... De nos fazer refletir... De esta situação... Actual... De pandemia... De pandemia... Uma peça... Eu não conheço... Mas temos muitos romances... Há muitos textos... Muitos textos... Sobre... A peste... Por exemplo... Há muitos textos... De textos... De textos muito antigos... De textos muito antigos... O carinho... O carinho... A honra de poder conversar... Com vocês duas... Nesse momento... De tanta dificuldade... Para nós... Brasileiros... E profissionais... Do setor da cultura... É realmente... Um privilégio... Escutar vocês duas falando... Olhar... Para vocês... A carinha... O coração... A alma... Muito obrigado... Queria deixar... Essas palavras finais... Para vocês... Se vocês quiserem usar... De alguma ação artística... Ou falar algum poema... Ou uma poesia... Ou para vocês falarem... O que vocês quiserem... Então... Queria realmente... Agradecer muito... Pela disponibilidade... De vocês duas... Do prazer... Da honra... De conversar com duas guerreiras... Duas trabalhadoras... Que nos orgulham muito... Juliana... É um orgulho do Brasil... É um orgulho nosso... É uma referência... Para o nosso país... A Riene... É uma referência mundial... É um vetor... Vocês são... Dois... É o Sol... Vocês dois representam... Para mim... O Sol... Muito obrigado... Pela participação de vocês... E abrindo... Para vocês finalizarem... Da forma que vocês quiserem... Muito obrigado... E agora... Você está nudo... De dizer algo... Para terminar... É... Bom... É claro... A sua emoção... Me toucha... Também me toca... Eu penso que... É preciso dizer a verdade... É preciso... É muito importante... Eu sofri muito... Eu sofri muito... Já com mentiras... É preciso dizer a verdade... É preciso dizer a verdade... É preciso dizer a verdade... Nós somos... Nós somos... Nós somos... Que podemos ser perdidos... Nesse momento... Nós podemos... A gente pode dizer... Que nos encontramos perdidos... Parfois... Nesse momento... Às vezes... E quando a gente se perde... Quando a gente se sente perdido... Há momentos... Em que a tentação... De la resignação... E de l'abandon... A resignação... E o abandono... Ela é muito forte... É muito forte... E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo... Por exemplo... Aqui... Nesse momento... No teatro... Já que nós moramos no teatro... Todos os dias... Quase todos os dias... Um senhor... Ou uma senhora... Em vélo... Que chega aqui... De bicicleta... Ou a pé... Ou a pé... E que vem e diz... E que vem e diz... E então... Vocês vão poder... Retomar... E quando eu digo... Sim, sim... Mesmo... Olha só... Nós já retomamos... Estamos organizando... O nosso espaço... E um tel soulagement... A gente sente... Que eles estão tão... Recompensados... E um tel soulagement... Relaxados... Voilà... Que... Aliviados... Voilà... Isso nos dá... Não somente... A coragem... Mais a obrigação... A obrigação... A obrigação... De se relever... De se levantar... E de retrouver o bonheur... De reencontrar a felicidade... Pas somente o teatro... Não somente o teatro... Retrover o bonheur... Reencontrar... A felicidade... A alegria... Porque... Me desculpe... Mas... Ninguém... Tem o direito... De nos enlever... De nos tirar... Essa felicidade... Voilà... Pronto... É isso... E eu para dizer... Que eu estou aqui... Mostronadíssima... Porque eu estou do lado... Da minha querida amada... Que quando ela fala... Quando ela pensa... Quando ela vive... É... Eu não preciso fazer nada... Eu só fico aqui... Pertinho dela... Muito obrigado... Lindo o amor de vocês... Muito obrigado... Beijo, meninas... Eu quero falar um pouco... Da ficha técnica... Das pessoas que trabalham... Aqui comigo também... Que eu não posso esquecer... Porque a gente não faz nada sozinho... Somos um coletivo... Falar do colegiado da PTR... E falar também... Das pessoas que estão... Aqui... Comigo... Que são... A Elayne Moreira... A Gabi Saboia... O Richard... A minha filha... Maria Eduarda... Barata... E a Gabi Torres... Muito obrigado... A todos vocês... Todos os trabalhadores... Todos os voluntários... Muito obrigado... Obrigado, meninas... Vocês são dois faróis... A gente... Au revoir... Obrigado... 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 Muito obrigado... 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 Obrigado...